Ae galera, nessa oportunidade vou cantar em português pra vocês Cê tá ligado na vibe né, os meninos é sangue bom, onde quer que for Sou saco e bom, sou saco e bom, ei, ei, sou saco e bom, sou saco e bom, caro beijo Sou saco e bom, sou saco e bom, ei, quem quer fazer um bem agir de um modo diferente Sou saco e bom, sou saco e bom, ei, ei, sou saco e bom, sou saco e bom, é queijo Sou saco e bom, sou saco e bom, ei, sujeito que me leva desde o coração presente Neste pequeno me ensinaram a respeitar, prefiro calar a boca antes de mal de alguém falar Fica bolado por besteira, comigo não vai rolar uma realidade diferente, vou lhe apresentar Da mesma força venho eu e vem você, é, eu sou de sangue azul, me dissito, é, e se não Então essa marra que tu tem qual é, até risa em meu irmão e fique sabendo o que Sou saco e bom, sou saco e bom, ei, ei, sou saco e bom, sou saco e bom, caro beijo Sou saco e bom, sou saco e bom, ei, quem quer fazer um bem agir de um modo diferente Sou saco e bom, sou saco e bom, ei, ei, sou saco e bom, sou saco e bom, é queijo Sou saco e bom, sou saco e bom, ei, sujeito que me leva desde o coração presente Eu admiro nessa vida a cara que é de verdade, que sabe dar valor a uma boa amizade Sim, conveniência como prioridade, papo reto, não tem caosso, liga aí com o bate Não sou playboy, não sou afavelado, se vem com o pete vai, moleque sai do meu lado Pelo caminho do bem, é, o mais irado, gosto de respeitar e gosto de ser respeitado Sou sangue bom, sou sangue bom, ei, ei, sou sangue bom, sou sangue bom, caro beijo Sou sangue bom, sou sangue bom, ei, quem quer fazer um bem agir de um modo diferente Sou sangue bom, sou sangue bom, ei, ei, sou sangue bom, sou sangue bom, é queijo Sou sangue bom, sou sangue bom, ei, sujeito que me leva desde o coração presente Eu não ando de bobeira não, eu sou um cara com talento e imaginação Todo dia peço adeus na minha oração, que no mundo não exista mais a divisão Irmão, é bom demais o alto astral, que a gente experimenta com um som legal Deixar rolar a boa energia não faz mal, é por isso que em vez de ser irracional Sou sangue bom, sou sangue bom, ei, ei, sou sangue bom, sou sangue bom, caro beijo Sou sangue bom, sou sangue bom, ei, quem quer fazer um bem agir de um modo diferente Sou sangue bom, sou sangue bom, sou sangue bom, sou sangue bom, é queijo Sou sangue bom, sou sangue bom, ei, sujeito que me leva desde o coração presente Desde pequeno me ensinaram a respeitar, prefiro calar a boca antes de mal de alguém falar Fica bolado por besteira, comigo não vai rolar, uma realidade diferente vou lhe apresentar Na mesma força venho eu e vem você, é, eu sou de sangue azul, me desito, é, e se não Então essa maná que tu tem qual é, até risa em meu irmão e fique sabendo bem Sou sangue bom, sou sangue bom, ei, 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 sou sangue bom, sou sangue bom, caro beijo Sou sangue bom, sou sangue bom, sou sangue bom